Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso Sobre a busca da verdade O que significa buscar a verdade? 12 O que comuniquei na última reunião? Alguém pode nos dizer? Na última vez, Deus comunicou dois aspectos Um aspecto foi que Quando alguns incidentes especiais ocorrem na igreja Em diferentes períodos ou estágios Por exemplo, quando algumas pessoas são presas pelo Grande Dragão Vermelho Alguns líderes e obreiros são substituídos Algumas pessoas adoecem e algumas pessoas encaram problemas de vida e morte Esses incidentes não ocorrem por acaso E precisamos buscar a verdade sobre eles Deus também comunicou algumas sendas de prática Quando enfrentamos essas circunstâncias Deveríamos obedecer a duas coisas A primeira é assumir o lugar correto de um ser criado A segunda é ter um coração sincero e submisso Seja enfrentando julgamento e castigo Provações e refinamento Seja graça e bênçãos Deveríamos aceitar todas essas coisas de Deus Além disso, a comunicação de Deus Dissecou um ditado sobre a conduta moral Na cultura tradicional Que é Nunca seja corrompido pela riqueza Mudado pela pobreza Nem dobrado pela força O tema principal da última comunhão Foram também os problemas com ditados Sobre a conduta moral Eu tenho comunicado esse tema por muito tempo Expondo alguns dos ditados comuns Exigências e definições da conduta moral Na cultura tradicional Tendo comunicado esses temas Vocês têm algum entendimento novo E definições novas desses ditados Sobre conduta moral? Vocês discerniram essas afirmações Pelo que são E viram sua essência claramente? Vocês conseguem largar essas coisas Do fundo do coração Abandoná-las Parar de confundi-las com a verdade E parar de vê-las como coisas positivas De buscá-las como verdades E de obedecer a elas? Especialmente quando encontra Alguns assuntos no dia a dia Relacionados a ditados Sobre a conduta moral Existe alguma percepção em você E você consegue refletir E você consegue refletir Atenciosamente Sobre se você ainda é influenciado Por esses ditados Sobre a conduta moral? Você está amarrado Agrilhoado e controlado por essas coisas? Por dentro Você ainda consegue usar ditados Sobre a conduta moral Para se restringir E influenciar sua fala E comportamento Como também sua atitude Em relação às coisas? Compartilhem seus pensamentos Antes de Deus comunicar E dissecar a cultura tradicional Eu não estava ciente De que essas ideias E opiniões sobre a conduta moral Eram erradas Nem que tipo de dano Elas causariam em mim Mas Agora tenho alguma percepção É bom que você tenha alguma percepção É claro que Depois de um tempo Você deveria ser capaz De reconhecer os erros Desses ditados Sobre a conduta moral Sob um ponto de vista subjetivo Você também deveria ser capaz De renunciar a eles E deixar de vê-los Como coisas positivas Mas Sob um ponto de vista objetivo Você ainda precisa perceber Desenterrar E discernir cuidadosamente Tais ditados Sobre a conduta moral No dia a dia Para que você consiga Percebê-los diretamente Como são E renunciar a eles Estar ciente Sob um ponto de vista subjetivo Não significa Não significa que você Consiga renunciar A essas ideias E opiniões equivocadas Da cultura tradicional No dia a dia Ao encontrar Tais coisas Você pode Repentinamente Achar que esses ditados São sensatos E ser incapaz De renunciar a eles Completamente Em casos assim Você precisa Buscar a verdade Em suas experiências Dissecar Cuidadosamente Essas opiniões Equivocadas Da cultura Tradicional De acordo Com as palavras De Deus E alcançar o ponto Em que você Consiga ver Claramente Que a essência Desses ditados Da cultura Tradicional É contrária À verdade Irrealista Desorientadora E prejudicial Para as pessoas Só assim A toxina Dessas opiniões Absurdas Pode ser Expurgada Do coração Uma vez Por todas Todos Vocês Perceberam Agora As falhas Dos vários Ditados Da cultura Tradicional Em termos De doutrina E isso É bom Mas É apenas O começo Quanto A pergunta Se a influência Tóxica Da cultura Tradicional Pode ser Completamente Erradicada No futuro Isso depende De como As pessoas Buscam A verdade Não importa Qual seja O ditado Sobre a Conduta Moral Ele é um Tipo De ponto De vista Ideológico Sobre a Conduta Moral Que é Defendido Pela Humanidade Anteriormente Revelamos A essência De muitos Dos vários Ditados Sobre a Conduta Moral Mas Além Dos aspectos Que comunicamos Anteriormente Certamente Ainda Existem Alguns Outros Ditados Sobre a Conduta Moral Que deveriam Ser revelados Afim De alcançar Um entendimento E discernimento Mais profundo Da miríade De ditados Sobre a Conduta Moral Defendidos Pelos Seres Humanos Isso É algo Que vocês Deveriam Fazer No que Diz Respeito Ao ditado Sobre a Conduta Moral Nunca Seja Corrompido Pela Riqueza Mudado Pela Pobreza Nem Dobrado Pela Força Que Comunicamos Na última Vez A julgar Pelo Significado Dessa Sentença Ele Visa Principalmente Aos Homens É uma Exigência Aos Homens E também É um padrão Para aquilo Que a Humanidade Chama de Homens Másculos E Viris Expusemos E Dissecamos Esse Padrão Referente Aos Homens Além Dessa Exigência Aos Homens Existe Também O Ditado Uma Mulher Deve Ser Virtuosa Bondosa Gentil E Moral Que Comunicamos Anteriormente E Que Foi Formulado Em Relação As Mulheres Ambos Os Ditados Mostram Claramente Que a Cultura Tradicional Da Humanidade Não Só Formula Exigências Irrealistas E Desumanas As Mulheres Que Não Correspondem A Natureza Humana Mas Também Não Poupa Os Homens Ao Avançar Com Declarações E Exigências Em Relação A Eles Que São Imorais Desumanas E Contrárias A Natureza Humana Privando Assim Não Só As Mulheres Mas Também Os Homens De Seus Direitos Humanos Sob Esse Ponto De Vista Parece Justo Ser Imparcial Nem Pegando Leve Com No Entanto A Julgar Pelas Exigências E Pelos Padrões Da Cultura Tradicional Em Relação A Mulheres E Homens É Evidente Que Existem Problemas Sérios Nessa Abordagem Embora De Um Lado A Cultura Tradicional Formule Padrões De Conduta Moral Para As Mulheres E De Outro Também Estabeleça Critérios De Conduta Para Homens Másculos E Viris A Jogar Por Essas Exigências E Padrões Existe Claramente Uma Falta De Imparcialidade Podemos Dizer Isso? Essas Exigências E Padrões Para A Conduta Moral Das Mulheres Restringem Severamente A Liberdade Das Mulheres Acorrentando Não Só Os Pensamentos Das Mulheres Mas Também Seus Pés Ao Exigir Que Elas Fiquem Em Casa E Levem Uma Vida Isolada Nunca Saindo De Casa E Tendo Um Contato Mínimo Com O Mundo Externo Além De Admoestarem As Mulheres A Serem Virtuosas Bondosa Gentil E Moral Eles Até Impõem Regulamentos Estritos Ao Escopo De Ação E Ao Âmbito De Vida Das Mulheres Exigindo Que Elas Não Se Mostrem Em Público Não Façam Viagens Longas Nem Sigam Carreira Alguma Sem Falar Em Terem Grandes Ambições Desejos E Ideais E Chegando Até A Formular Uma Reivindicação Mais Desumana Que A Virtude Numa Mulher É Ser Inábil Como Vocês Se Sentem Ao Ouvirem Isso Essa Alegação De Que Virtude Numa Mulher É Ser Inábil É Realmente Verdadeira Como É Possível Que Virtude Numa Mulher É Não Ter Nenhuma Habilidade O Que Exatamente É A Palavra Virtude Ela Significa Carecer De Virtude Ou Ser Virtuosa Se Todas As Mulheres Sem Habilidades São Vistas Como Sendo Virtuosas Então Todas As Mulheres Com Habilidades Carecem De Virtude E Não Tem Moral Isso É Um Julgamento E Condenação De Mulheres Hábeis Isso É Uma Privação Séria Dos Direitos Humanos Das Mulheres Isso É Um Insulto A Dignidade Das Mulheres Isso Não Só Ignora A Existência Das Mulheres Mas Também Despreza Sua Existência O Que É Injusto Com As Mulheres E Imoral O Que Então Vocês Acham Desse Ditado Virtude Numa Mulher É Ser Inábil É Desumano Sim Como A Palavra Desumano Deveria Ser Interpretada Ela Carece De Virtude Ela Carece Seriamente De Virtude Para Usar Um Ditado Chinês Carece De Oito Vidas De Virtude Esse Tipo De Alegação É Decididamente Desumano Pessoas Que Apregoam A Alegação De Que Virtude Numa Mulher É Ser Inábil Abrigam Segundas Intenções E Propósitos Elas Não Querem Que As Mulheres Sejam Hábeis E Não Querem Que As Mulheres Participem Do Trabalho Da Sociedade E Estejam Em Pé De Igualdade Com Os Homens Elas Só Querem Que As Mulheres Sejam Ferramentas A Serviço Dos Homens Que Meigamente Esperem Pelo Homem Em Casa E Não Façam Nada Mais Elas Acham Que É Isso Que Significa Virtuosa Elas Querem Definir As Mulheres Como Inúteis E Negar Seu Valor Transformando-as Em Nada Além De Escravas Para Os Homens Permitindo-lhe Servir Aos Homens Para Sempre Sem Jamais Permitir Que Elas Fiquem Em Pé De Igualdade Com Os Homens E Desfrutem De Tratamento Igual Esse Ponto De Vista Vem Do Pensamento Humano Normal Ou De Satanás De Satanás Correto Deve Vir De Satanás Não Importa Que Fraquezas Instintivas Ou Físicas As Mulheres Tenham Nada Disso É Um Problema E E Não Deveria Tornar-se Uma Desculpa Ou Razão Para Os Homens Caluniarem As Mulheres Insultarem A Dignidade Das Mulheres E Privalas De Sua Liberdade Ou De Seus Direitos Humanos Aos Olhos De Deus Essas Fraquezas E Vulnerabilidades Inatas Que As Pessoas Associam Com As Mulheres Não São Um Problema Por Que Não Porque As Mulheres Foram Criadas Por Deus Essas Coisas Que As Pessoas Vêm Como Fraquezas E Problemas Provém Precisamente De Deus Elas Foram Criadas E Preordenadas Por Ele E Na Verdade Não São Falhas Nem Problemas Essas Coisas Que Parecem Ser Falhas E Fraquezas Aos Olhos Dos Humanos E De Satanás São Essencialmente Coisas Naturais E Positivas E Também Se Conformam As Leis Naturais Formuladas Por Deus Quando Ele Criou A Humanidade Só Satanás Pode Denigrar Os Seres Criados Por Deus Desse Jeito Vendo Vendo As Coisas Que Não Se Conformam As Noções Humanas Como Falhas Fraquezas E Problemas Que Têm A Ver Com Inadequações Instintivas E Fazendo Um Escândalo Por Causa Delas E Usando As Para Caluniar Zombar Denigrar E Excluir As Pessoas E Para Privar As Mulheres De Seu Direito De Existir De Seu Direito De Cumprir Suas Responsabilidades E Obrigações Dentre A Humanidade E Para Privá-las De Seu Direito De Exibir Suas Habilidades E Talentos Especiais Dentre A Humanidade Por Exemplo A Sociedade Usa Termos Como Planta Sensitiva Ou Afeminado Frequentemente Para Descrever Mulheres E Para Desvalorizá-las Como Inúteis Quais São Outras Palavras Que Existem Maricas De Cabelo Comprido Mas Divisão Curta Loura Burra Etc São Termos Que Insultam As Mulheres Como Pode Ver Esses Termos São Usados Para Insultar As Mulheres Referindo-se A Seus Traços Característicos Ou Apelidos Associados Ao Sexo Feminino Claramente A Sociedade E A Raça Humana Vem As Mulheres Sob Uma Perspectiva Completamente Diferente Da Dos Homens Uma Perspectiva Que Também É Desigual Isso Não É Injusto? Isso Não É Falar Nem Ver Os Assuntos A Partir De Um Fundamento De Igualdade Entre Homens E Mulheres Ao Contrário É Ver As Mulheres Com Desprezo A Partir De Uma Perspectiva De Supremacia Masculina E De Completa Desigualdade Entre Homens E Mulheres Portanto Na Sociedade Ou Entre Seres Humanos Muitos Termos Emergiram Que Se Referem A Traços Femininos Característicos E Apelidos Para Mulheres Para Descrever Vários Problemas Que Têm A Ver Com As Pessoas Os Eventos E As Coisas Por Exemplo As Expressões Planta Sensitiva Afeminada Maricas E De Cabelo Comprido Mas De Visão Curta Loura Burra Que Acabamos De Mencionar São Usadas Pelas Pessoas Não Só Para Descrever E Atingir As Mulheres Mas Também Para Zombar Humilhar E Usando Termos Associados A Traços Femininos E Ao Sexo Feminino É Igual A Quando Ao Descrever Alguém Como Desprovido De Humanidade Alguém Diz Que Essa Pessoa Tem O Coração De Um Lobo E Os Pulmões De Um Cachorro Pois As Pessoas Acham Que Nem O Coração De Um Lobo Nem Os Pulmões De Um Cachorro São Coisas Boas Por Isso Elas Juntam Essas Coisas Para Descrever Quão Vil É Alguém Que Perdeu Sua Humanidade Semelhantemente Porque Os Seres Humanos Desprezam Mulheres E Desconsideram Sua Existência Eles Usam Alguns Termos Associados A Mulheres Para Descrever As Pessoas As Coisas E Os Eventos Que Eles Desprezam Claramente Isso É Uma Difamação Do Sexo Feminino Não É Assim Em Todo Caso A Forma Como A Raça Humana E A Sociedade Vem E Definem As Mulheres É Injusta E Contrária Aos Fatos Em Suma A Atitude Da Humanidade Em Relação As Mulheres Pode Ser Descrita Em Duas Palavras Ou Seja Como Difamadora E Repressiva As Mulheres Não Podem Se Levantar E Fazer As Coisas Nem Cumprir Nenhuma Obrigação Ou Responsabilidade Social Muito Menos Exercer Qualquer Papel Na Sociedade Resumindo As Mulheres Não Podem Sair De Casa Para Participar De Qualquer Trabalho Na Sociedade Isso É Privar As Mulheres De Seus Direitos As Mulheres São Impedidas De Imaginar Livremente De Falar Livremente E Ainda Mais De Agir Livremente E Elas Não Podem Fazer Nenhuma Das Coisas Que Deveriam Estar Fazendo Isso Não É Perseguição Às Mulheres A Perseguição Às Mulheres Pela Cultura Tradicional É Evidente Nas Exigências Para Conduta Moral Que São Feitas A Elas Analisando As Várias Exigências Feitas Às Mulheres Pela Família Sociedade E Comunidade A Perseguição Às Mulheres Começou Oficialmente Quando As Comunidades Foram Formadas E As Pessoas Criaram Divisões Claras Entre Os Sexos Quando Isso Alcançou O Auge A Perseguição Às Mulheres Alcançou O Auge Depois Da Emergência Gradual De Vários Ditados E Exigências A Conduta Moral Na Cultura Tradicional Porque Existem Regulamentos Por Escrito E Ditados Explícitos Esses Regulamentos Por Escrito E Ditados Explícitos Na Sociedade Formaram A Opinião Pública E Formaram Também Um Tipo De Força Essa Opinião Pública E Essa Força Já se Tornaram Um Tipo De Jaula E Grilhões Inexoráveis Para as Mulheres Que Só Podem Aceitar Seu Destino Pois Ao Viverem Entre a Humanidade E Em Diferentes Eras Da Sociedade As Mulheres Só Podem Suportar A Injustiça E Sofrer Insultos Rebaixar A Si Mesmas E Tornar-se Escravas Da Sociedade E Até Dos Homens Até Hoje Essas Ideias E Ditados Antiquados E De Longa Data Propagados Sobre O Tema Da Conduta Moral Ainda Influenciam Profundamente A Sociedade Humana Moderna Incluindo Os Homens E É Claro As Mulheres Involuntária E Inconscientemente As Mulheres Usam Esses Ditados Sobre A Conduta Moral E As Opiniões Da Sociedade Em Geral Para Restringir A Si Mesmas E É Claro Elas Estão Também Lutando Inconscientemente Para Se Livrar Desses Grilhões E Jaulas No Entanto Já Que as Pessoas Não Têm Nenhuma Resistência A Essa Força Poderosa Da Opinião Pública Na Sociedade Ou Para Ser Mais Exato Os Humanos Não Conseguem Ver Claramente A Essência Dos Vários Ditados Na Na Cultura Tradicional Nem Conseguem Percebê-los Exatamente Elas São Incapazes De Se Libertar E De Se Livrar Desses Grilhões E Jaulas Embora Anseiem Por Fazer Isso Num Nível Subjetivo Isso Acontece Porque As Pessoas Não Conseguem Ver Esses Problemas Claramente Num Nível Objetivo É Porque As Pessoas Não Entendem Nem A Verdade Nem Qual Exatamente Era A Intenção Do Criador Ao Criar As Pessoas Nem Porque Ele Criou Instintos Masculinos E Femininos Portanto Tanto Homens Como Mulheres Vivem E Subsistem Dentro Dessa Estrutura Vasta De Moralidade Social E Por Mais Que Eles Se Esforcem Dentro Desse Vasto Ambiente Social Eles Não Conseguem Escapar Dos Grilhões Dos Ditados Sobre A Conduta Moral Na Cultura Tradicional Ditados Que Se Tornaram Grilhões Invisíveis Na Mente De Cada Pessoa Esses Ditados Que Perseguem As Mulheres Na Cultura Tradicional São Como Grilhões Invisíveis Não Só Para As Mulheres Mas É Claro Também Para Os Homens Por Que Digo Isso Porque Tendo Nascido No Meio Da Humanidade E Como Membros Igualmente Importantes Desta Sociedade Os Homens São Semelhantemente Inculcados E Influenciados Por Essas Culturas Tradicionais De Moralidade Essas Coisas Estão Tão Profundamente Enraizadas Na Mente De Cada Homem E Todos Os Homens São Inconscientemente Influenciados E Restringidos Pela Cultura Tradicional Por Exemplo Muitos Homens Também Acreditam Firmemente Em Expressões Como Planta Sensitiva Virtude Numa Mulher É Ser Inábil As Mulheres Devem Ser Virtuosas Bondosas Gentis E Morais E As Mulheres Deveriam Ser Castas E São Tão Profundamente Confinados Por Essas Coisas Da Cultura Tradicional Quanto As Mulheres De De um De um Lado Esses Ditados Que Perseguem As Mulheres São De Grande Benefício E Ajuda Para Melhorar O Estatus Dos Homens E Isso Mostra Que Na Sociedade Os Homens Têm Recebido Muita Ajuda Da Opinião Pública Nesse Sentido Portanto Eles Aceitam Prontamente Essas Opiniões E Expressões Que Perseguem As Mulheres De Outro Os Homens Também São Desorientados E Influenciados Por Essas Coisas Da Cultura Tradicional De Moralidade Assim Pode Se Dizer Também Que Além Das Mulheres Os Homens São As Outras Vítimas Da Maré Da Cultura Tradicional Há Alguns Que Dizem A Sociedade Em Geral Defende A Supremacia Dos Direitos Dos Homens Por Que Então Dizer Que Os Homens Também São Vítimas Isso Precisa Ser Visto A Partir Da Perspectiva De Que A Humanidade É Tentada Desencaminhada Desorientada Desorientada Entorpecida E Confinada Pela Cultura Tradicional Da Moralidade As Mulheres Foram Profundamente Prejudicadas Pelas Ideias De Moralidade Na Cultura Tradicional E Os Homens Foram Igual E Profundamente Desorientados E Sofreram Muito O O Que Significa Desorientado Num Sentido Diferente Significa Que As Pessoas Não Têm Um Ponto De Vista Correto Para Avaliar Os Homens E Definir As Mulheres Não Importa Sob Qual Ângulo Eles Analisem Essas Coisas Tudo Se Baseia Na Cultura Tradicional Não Nas Verdades Expressadas Por Deus Nem Nas Várias Regras E Leis Formuladas Por Deus Para A Humanidade Nem Nas Coisas Positivas Que Ele Revelou A Humanidade Sob Esse Ponto De Vista Os Homens Também São Vítimas Que Foram Tentadas Desencaminhadas Desorientadas Entorpecidas E Confinadas Pela Cultura Tradicional Portanto Os Homens Não Deveriam Ver As Mulheres Como Abjetamente Lamentáveis Só Porque Estas Não Têm Nenhum Status Nesta Sociedade E Não Deveriam Ser Complacentes Só Porque Seu Status Social É Mais Alto Do Que O Das Mulheres Não Regozijem Cedo Demais Na Verdade Os Homens Também São Muito Lamentáveis Se Você Os Comparar Com As Mulheres Eles São Igualmente Lamentáveis Por que Digo Que Eles São Igualmente Lamentáveis Vamos Dar Outra Olhada Na Definição E Avaliação Dos Homens Pela Sociedade E Humanidade E Em Algumas Das Responsabilidades Que Lhe São Atribuídas A Luz Da Exigência Da Humanidade A Os Homens Que Comunicamos Da Última Vez Nunca Seja Corrompido Pela Riqueza Mudado Pela Pobreza Nem Dobrado Pela Força O Objetivo Último Dessa Exigência É Definir Os Homens Como Másculos E Viris Que É A Designação Padrão Para Os Homens Quando Essa Designação Homem Másculo E Viril É Colocada Sobre Os Ombros Do Homem Ele É Obrigado A Viver A Altura Do Título E Se Ele Não Quiser Viver A Altura Disso Ele Precisa Fazer Muitos Sacrifícios Inúteis E Fazer Muitas Coisas De Um Jeito Que Contraria A Humanidade Normal Por 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 Exemplo Se Se Você É Um Homem E Quer Que A Sociedade O Reconheça Como Homem Másculo E Viril Você Não Pode Ter Nenhuma Fraqueza Não Pode Ser Tímido De Nenhuma Forma Precisa Ser Determinado Não Pode Se Queixar De Que Está Cansado Não Pode Chorar Nem Pode Mostrar Nenhuma Fraqueza Humana Não Pode Nem Ficar Triste E Não Pode Ser Negligente O Tempo Todo Você Deve Ter Um Brilho Nos Olhos Uma Expressão Determinada E Destemida E Precisa Ser Capaz De Se Enfurecer Com Seus Inimigos Para Viver A Altura Do Título De Ser Um Homem Másculo E Viril Ou Seja Você Precisa Criar Coragem E Se Endireitar Nesta Vida Não Pode Ser Uma Pessoa Medíocre Normal Comum Nem Pouco Notável Você Deve Superar Os Meros Mortais E Ser Um Sobre Humano Que Possui Determinação E Perseverança Resistência E Tenacidade Extraordinárias Para Ser Digno De Ser Rotulado Como Homem Másculo E Viril Essa É Apenas Uma Das Exigências Da Cultura Tradicional Aos Homens Ou Seja Os Homens Podem Andar Por Aí Bebendo Prostituindo-se E Apostando Mas Eles Precisam Ser Mais Fortes Do Que As Mulheres E Ter Uma Determinação Superforte Não Importa O Que O Acometa Você Não Pode Recuar Ceder Nem Dizer Não E Não Pode Mostrar Timidez Medo Nem Covardia Você Precisa Esconder E Encobrir Essas Manifestações Da Humanidade Normal E Não Pode Revelá-las De Forma Alguma Nem Permitir Que Os Outros As Vejam Nem Mesmo Seus Pais Seus Parentes Mais Próximos Ou As Pessoas Que Você Mais Ama Por Que Porque Você Quer Ser Um Homem Másculo E Viril Outra Característica De Homens Másculos Viris É Que Nenhuma Pessoa Evento Ou Coisa Pode Frustrar Sua Determinação Sempre Que Um Homem Quer Fazer Algo Quando Ele Tem Qualquer Aspiração Ideal Ou Desejo Tal Como Servir A Seu País Demonstrar Lealdade A Seus Amigos Ou Levar Um Tiro Por Eles Ou Qualquer Carreira Que Que Queira Seguir Ou Qualquer Que Seja Sua Ambição Não Importa Se Seja Certa Ou Errada Ninguém Pode Impedi-lo E Nem Seu Amor Por Mulheres Nem Parentesco Nem Família Nem Responsabilidades Sociais Podem Mudar Sua Determinação Nem Fazê-lo Desistir Desistir Suas Aspirações De Seus Ideais E Desejos Ninguém Pode Mudar Sua Determinação Os Objetivos Que Ele Pretende Alcançar Nem A Senda Que Deseja Seguir Ao Mesmo Tempo Ele Também Deveria Exigir De Si Mesmo Que Jamais Relaxe Assim Que Relaxar Afrouxar E Quiser Voltar A Cumprir Suas Responsabilidades Familiares A Ser Um Bom Filho Para Seus Pais A Cuidar De Seus Filhos E A Ser Uma Pessoa Normal E Desistir De Seus Ideais E Aspirações Da Senda Que Deseja Seguir E Dos Objetivos Que Quer Alcançar Ele Deixará Ser Um Homem Másculo E Viril E Se Ele Não For Um Homem Másculo E Viril O Que Ele É Ele Se Torna Um Grande Molenga Um Imprestável Que São Características Desprezadas Por Toda A Sociedade E É Claro Desprezadas Também Por Ele Mesmo Quando Um Homem Percebe Que Há Problemas E Deficiências Em Sua Conduta E Ações Que Não Cumprem O Padrão De Ser Um Homem Másculo E Viril Por Dentro Ele Se Desprezará E Achará Que Não Tem Nenhum Lugar Nesta Sociedade Nenhuma Forma De Mostrar Suas Habilidades E Que Ele Não Pode Ser Chamado De Homem Másculo E Viril Ou Nem Mesmo De Homem Outra característica dos homens másculos e viris é que eles não podem ser dobrados pela força, Que é um tipo de espírito que torna impossível que eles sejam subjugados por algum poder, alguma violência, ameaça ou coisas semelhantes. Não importa que poder, violência, ameaça ou perigo mortal encontrem, tais homens não têm medo da morte e conseguem superar uma sucessão de adversidades, eles não podem ser forçados a nada nem intimidados a se submeter, eles não recuarão diante de nenhuma força só para sobreviver e não cederão. Uma vez que sucumbirem ao poder ou a qualquer tipo de força em prol de alguma responsabilidade, obrigação ou outra razão, mesmo que sobrevivam e preservem sua vida, eles sentirão nojo de seu comportamento por causa da cultura tradicional de moralidade que eles idolatram. O espírito de buchido no Japão é parecido com isso. Quando você falha ou é envergonhado, você acha que precisa cometer suicídio por meio da estripação própria. Quando um problema os acomete e eles não conseguem tomar uma decisão rápida, nem fazer uma escolha que satisfaça as exigências da cultura tradicional, nem provar sua dignidade e índole, nem provar que eles são homens másculos e viris, eles buscarão a morte e cometerão suicídio. A razão pela qual os homens podem ter essas ideias e opiniões se deve ao impacto severo da cultura tradicional e à forma como ela restringe seu pensamento. Se eles não fossem influenciados pelas ideias e opiniões da cultura tradicional, não haveria tantos homens que cometem suicídio ou se estripam. No que diz respeito à definição de um homem másculo e viril, os homens aceitam essas ideias e opiniões da cultura tradicional afirmativa e confidentemente e as veem como coisas positivas para avaliar e restringir a si mesmos e também para avaliar e restringir outros homens. A julgar pelos pensamentos e opiniões dos homens e pelos ideais, objetivos e sendas que eles escolhem, tudo isso prova que todos os homens são profundamente influenciados e envenenados pela cultura tradicional. As muitas histórias de proezas heróicas e lendas lindas lindas são um retrato verdadeiro de como a cultura tradicional está profundamente enraizada na mente das pessoas. Sob esse ponto de vista, os homens são tão profundamente envenenados pela cultura tradicional quanto as mulheres? A cultura tradicional só impõe padrões de exigências diferentes aos homens e às mulheres, insultando, denigrando, restringindo e controlando as mulheres sem restrição e, ao mesmo tempo, encorajando, seduzindo, instigando e incitando vigorosamente os homens. A não serem covardes nem pessoas normais e comuns. A exigência aos homens é que tudo o que eles fazem deve ser diferente das mulheres, deve ultrapassá-las, estar acima delas e elevar-se acima delas. Eles devem controlar a sociedade, a raça humana, as tendências e a direção da sociedade e tudo na sociedade. Os homens devem até ser onipotentes na sociedade, com o poder de controlar a sociedade e os seres humanos. E esse poder também inclui governar e controlar as mulheres. Isso é o que os homens deveriam buscar. E essa também é a conduta heroica de um homem másculo e viril. Na era atual, muitos países se tornaram sociedades democráticas em que os direitos e interesses das mulheres e crianças são, de certa forma, garantidos. E a influência e as restrições dessas ideias e opiniões da cultura tradicional sobre as pessoas não são mais tão óbvias. Afinal de contas, muitas mulheres progrediram na sociedade e seu envolvimento em muitos campos e muitas profissões está aumentando. No entanto, já que as ideias da cultura tradicional estão profundamente enraizadas na mente dos seres humanos há muito tempo. Não só na mente das mulheres, mas também na dos homens. Tanto homens como mulheres adotam inconscientemente a perspectiva e o ponto de vista da cultura tradicional quando refletem sobre várias coisas e as abordam. É claro, elas também assumem várias carreiras e empregos sob a orientação de ideias e opiniões da cultura tradicional. Na sociedade de hoje, embora a igualdade entre homens e mulheres tenha melhorado um pouco, a ideia da superioridade masculina na cultura tradicional ainda domina a mente das pessoas e, na maioria dos países, a educação se baseia fundamentalmente nessas ideias centrais da cultura tradicional. Portanto, embora os seres humanos raramente usem esses ditados da cultura tradicional nesta sociedade para falar sobre vários problemas, eles ainda estão presos na estrutura ideológica da cultura tradicional. Que tipo de termos a sociedade moderna tem para elogiar uma mulher? Por exemplo, mulher macho e mulher poderosa. Essas são formas respeitosas ou pejorativas de se dirigir a uma mulher? Existem mulheres que dizem Alguém me chamou de mulher macho, o que achei muito bajulador. Que tal? Eu me assimilei à sociedade masculina e meu status melhorou. Embora seja uma mulher, ao acrescentar a palavra macho, eu me torno uma mulher macho. Assim, posso ser alguém que é igual aos homens, o que, de certa forma, é uma honra. Isso é um tipo de reconhecimento e aceitação dessa mulher por uma comunidade ou um grupo na sociedade humana. O que é uma coisa extremamente honrável, não é? Se uma mulher é descrita como uma mulher macho, isso prova que essa mulher é muito capaz, igual aos homens e não inferior a eles, e que sua carreira, seus talentos e até seu status social seu QI e os meios pelos quais ela ganha uma posição firme na sociedade. Bastam para ela ser comparada aos homens. A meu ver, para a maioria das mulheres, a designação mulher macho é uma recompensa da sociedade, um tipo de reconhecimento de status social que a sociedade moderna dá às mulheres. Alguma mulher quer ser uma mulher macho? Embora essa designação seja desagradável, quaisquer que sejam as circunstâncias, chamar uma mulher de macho certamente significa elogiá-la por ser muito competente e capaz e significa que ela é aprovada aos olhos dos homens. No que diz respeito às designações para os homens, as pessoas ainda se agarram a noções tradicionais que nunca mudam. Por exemplo, alguns homens não estão focados na carreira e não buscam poder nem status, mas aceitam sua situação atual e contentam-se com seu trabalho e sua vida comuns e cuidam maravilhosamente de sua família. Que tipo de nomes esta sociedade dá a esses homens? Tais homens são descritos como inúteis? Alguns homens são muito meticulosos e exigentes quando tratam de seus assuntos, fazendo as coisas passo a passo e com grande cuidado, como algumas pessoas os chamam. Um pouco afeminados ou uma planta sensitiva Vejam, os homens não são ofendidos por palavras sujas, mas por expressões associadas a mulheres. Se as pessoas querem elevar o sexo feminino, elas usam termos como mulher macho e mulher poderosa para aumentar o status de uma mulher e afirmar sua competência, enquanto termos como planta sensitiva são usados para denegrir os homens e repreendê-los por não serem másculos. Isso não é um fenômeno difundido na sociedade? Esses ditados que surgiram na sociedade moderna provam um problema que é que, embora a cultura tradicional já pareça muito afastada da vida moderna e muito distante da mente das pessoas, e embora as pessoas agora estejam viciadas na internet ou em vários dispositivos eletrônicos ou obcecadas com todos os tipos de estilos de vida modernos, e mesmo que as pessoas vivam de forma extremamente confortável nos ambientes de vida modernos ou tenham direitos humanos e liberdades, isso só é uma fachada. Fato é que grande parte do veneno da cultura tradicional permanece em sua mente. Embora as pessoas tenham ganhado algumas liberdades físicas e algumas de suas opiniões predominantes sobre as pessoas e as coisas pareçam ter mudado, e elas pareçam ter ganhado certo grau de liberdade em seu pensamento e pareçam ter adquirido novas percepções nesta sociedade moderna graças à circulação rápida de notícias e à tecnologia de informação avançada, e elas saibam e tenham visto muitas coisas no mundo externo, os seres humanos ainda vivem na sombra da miríade de ditos sobre a conduta moral defendida pela cultura tradicional. Mesmo que haja algumas pessoas que dizem Eu sou a pessoa menos tradicional que existe, sou muito moderna, sou modernista, e ela tenha um anel de ouro no nariz, uma série de brincos na orelha, e suas roupas sejam muito vanguardistas e estilosas, Suas opiniões sobre as pessoas e as coisas, e suas opiniões sobre como deveria se comportar e agir ainda são inseparáveis da cultura tradicional. Por que as pessoas não conseguem viver sem a cultura tradicional? Por que o coração e a mente foram imersos na cultura tradicional e aprisionados por ela? Tudo que é produzido na maior profundeza da alma e até as ideias que passam momentaneamente pela mente provém da doutrinação e inculcação da cultura tradicional e tudo é produzido dentro dessa estrutura imensa da cultura tradicional e não separado de sua influência. Esses fatos provam que os seres humanos já estão aprisionados pela cultura tradicional? Os seres humanos já estão aprisionados pela cultura tradicional? Não importa se você é instruído ou muito culto, enquanto viver entre os seres humanos, inevitavelmente você será inculcado e influenciado pela cultura tradicional de moralidade da humanidade, pois as coisas da cultura tradicional exercem um tipo de força e poder invisíveis que existem por toda parte, não só em escolas e nos manuais das pessoas, mas especialmente em sua família e, é claro, em cada canto da sociedade. Desse jeito, as pessoas são inadvertidamente doutrinadas, influenciadas, desorientadas e desencaminhadas por essas coisas. Por isso, os seres humanos vivem sob as amarras, os grilhões e o controle da cultura tradicional e não conseguiriam se esconder, nem escapar dela, nem se quisessem. Eles vivem nesse tipo de ambiente social. Essa é a situação atual. E esses são também os fatos.